A Paz do Senhor Jesus Olá, muito bom dia! A Paz do Senhor Jesus! Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a oração da manhã desta terça, quarta-feira, 7 de agosto de 2019. O mês já está passando, gente, já se passou uma semana. É uma alegria ter você aqui conosco, você que é novo aqui no canal, você está chegando agora. É uma satisfação para nós recebê-lo aqui na Família Vida Abundante. A gente já quer convidar você a se inscrever, aqui embaixo no canal tem um lugar para você se inscrever e também acionar o sininho para que você receba as notificações direto do YouTube, lá no seu smartphone, nas suas notificações, para que você possa receber em primeira mão as nossas publicações. E a você que já é da casa, já é da família, ó, seja bem-vindo, joinha aqui embaixo, joinha aqui embaixo e deixa também seus comentários. E a todos vocês, pode comentar aqui embaixo, pode deixar seu pedido de oração, também se você quer receber o link direto no seu zap, tem o meu número aqui embaixo, é só me mandar uma mensagem que eu envio diretamente a você. Amigos, eu estive ausente nesses dias, sexta-feira passada, dia 2, eu fiz uma pequena viagem, fui até o Recife, do Recife eu fui a Caruaru, de Caruaru eu fui até Garanhuns, e participei de um evento esportivo lá, e foi uma benção, foi muito bom, então eu estou de volta, estive lá em lugares que a internet não pegava, então eu só conseguia mandar de manhã as mensagens para vocês, mas ao longo do dia nem via o zap porque não tinha como, e cá estamos de volta. Então, glória a Deus, foi uma benção ter ido lá, ter comido bode, churrasco de bode, lá em Caruaru, conhecer essa cultura riquíssima, né, de regiões específicas do nosso país, o povo pernambucano é uma graça, eles são muito receptivos, né, como eles são, assim, legais, gostei muito de conhecê-los. Se tem alguém do Pernambuco, deixa aqui embaixo um comentário, ó pastor, eu sou do Pernambuco, você visitou o meu estado, que bom, Deus abençoe. Queridos, para hoje, antes da nossa reflexão, da nossa oração, vamos refletir na palavra de Deus, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira à noite, né, e daqui a pouco eu estarei ministrando na igreja, no nosso culto Noite da Vitória, sobre Deus está em movimento, ou o céu está em movimento na terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus está atento, Ele está observando tudo o que está acontecendo. O texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, fala do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando ele entra na antiga Grécia, por Neápolis, atual Cavalo, o nome da cidade, e ali ele começa, de Neápolis ele vem para Filipe, de Filipe para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia, de Bereia a Atenas, Atenas, Corinto. E chegando ali em Filipe, o povo não para de tocar o telefone aqui, misericórdia, ele então prega o Evangelho, Lídia se converte, outras mulheres também se convertem, e ele expulsa o demônio de uma jovem adivinhadora. E os senhores daquela jovem, aqueles que ganhavam dinheiro com ela, levam Paulo às autoridades romanas, porque era uma cidade romana, e Paulo é lançado no cárcere, ele e Silas, e ali eles apanham, eles apanham, é lançado no cárcere, e ao invés deles reclamarem, à noite eles louvavam a Deus. E nesse momento de louvor a Deus, veja, o céu está em movimento, estamos falando sobre isso. De repente, um terremoto acontece ali naquela prisão, eles são soltos, e acontece ali a salvação do carcereiro, ele batiza o carcereiro e os seus, ele vai para casa o carcereiro, o carcereiro cuida dos seus ferimentos, e no dia seguinte o solta. Veja como Deus está atento aos seus servos, às suas servas. Então, hoje, eu quero que você entenda isso, Deus, ele está em movimento, o céu está em movimento, o céu está olhando, como se Deus tivesse lá, vamos dizer assim, uma grande tela, na minha imaginação, uma grande tela, e ele está vendo ali pontinhos, que são os seus filhos e filhas, andando por essa terra. E ele não está alheio ao que está acontecendo com você, pelo contrário, ele está atento, ele está do seu lado. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós podemos ter a presença do nosso Deus conosco, em todos esses momentos. Então, você não deve ficar temeroso, você não deve imaginar que Deus te abandonou, ou você não deve se desesperar naquele momento da tribulação. O céu está em movimento, e quando o céu está em movimento, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Então, hoje eu quero clamar por milagres na sua vida. Eu quero clamar para que Deus realize milagre, que Deus ouça a nossa oração, mas que tenhamos também a atitude de Paulo e Silas, que mesmo na adversidade, os dois, ao invés de reclamarem, eles louvavam a Deus, eles glorificavam a Deus, eles nem oraram a Deus pedindo a libertação, eles estavam louvando ao Senhor. E aquele louvor chegou no coração de Deus, e Deus os libertou, Deus os atendeu, porque o céu estava em movimento. E o céu vai se movimentar neste momento, a seu favor, a nosso favor, tenha a atitude de Paulo e Silas, louve, está tudo bem? Louve, não está tudo bem? Louve, está no meio da batalha, irmão? Louve, glorifique a Deus, que a vitória vai chegar. Vá para o seu cantinho de oração, e vamos juntos orar neste momento? Grande Deus, te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor não está alheio aos acontecimentos de nossas vidas. Antes, ó Senhor, o Senhor está observando, o Senhor está aguardando, ó Deus, um comando, um pedido de socorro, o Senhor está aguardando que nós busquemos a Tua face, porque o Senhor dará ordem aos Teus anjos, e os milagres vão acontecer. E que o Senhor possa nos encontrar na postura correta, na atitude correta, assim como Paulo e Silas, lá em Atos 16, apesar, ó Deus, de serem presos injustamente, açoitados injustamente, porque eles estavam pregando o Teu Evangelho. Senhor, eles não reclamaram. Antes, eles te adoraram, eles te louvaram, e o Senhor concedeu o milagre, a bênção, e aquele legado foi tão poderoso que Ele alcançou a vida do carcereiro, da família, dos demais presos, os colegas ali de prisão. O Senhor fez uma obra extraordinária, e um legado maravilhoso está na história, porque esse está registrado na Tua Palavra. Senhor, que os acontecimentos da nossa vida, nos dias de hoje, no dia de hoje especificamente, glorifiquem o Teu nome, que tenhamos a atitude correta hoje. Senhor, olha para o coração deste irmão, desta irmã, que ora comigo neste momento. Senhor, eu sei que ele está necessitado, eu sei que ele está precisando, mas, Pai, eu peço também que o Senhor vasculhe o coração dele agora, e o Senhor o oriente, e o Senhor encontre agora um coração adorador, acima de tudo, um coração que tenha ao Senhor, pelo que o Senhor é, não apenas pelo que o Senhor tem para dar, mas que o Senhor encontre em nosso coração, um coração sincero, um coração maduro, que neste momento clama ao Senhor, é verdade, mas, meu Deus, que está na Tua presença, tendo relacionamento contigo diariamente, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a enfermidade, espírito de enfermidade, quem está ouvindo e assistindo este vídeo, saia em nome de Jesus. Senhor, coloca a ordem neste caos, nesta família, Senhor, neste marido, nesta mulher, neste filho, nesta filha, neste pai, nesta mãe, Senhor, coloca a ordem nesta casa agora, em nome de Jesus, Satanás está repreendido, e a Tua bênção está entrando neste lar. Senhor, entra com providências, dê ordem aos Teus anjos agora, para providenciar, ó Deus, o recurso necessário, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele financeiro, o Senhor providencia o recurso agora, que este irmão, que esta irmã, ao levantar desta oração, ele se levante, ó Deus, ele se levante empenhado, ele se levante, ó Deus, mais forte, ele se levante, ó Deus, acreditando que o Senhor está com ele, está dando a vitória, em nome de Jesus, assim será, assim será, que Satanás seja envergonhado, neste dia, na vida deste irmão, desta irmã, e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, em nome de Jesus, acolhe o Teu Filho e a Tua Filha agora, e atende a necessidade de cada um deles, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, para a Tua glória, para a bênção deste irmão, e para a alegria de todos nós, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos sempre, amém, amém e amém, lembre-se, compartilhe com um amigo, distribua a vida abundante, que você tem vivido, mande esse vídeo alguém, contribua, desta forma, tá bom querido, fique na paz, Deus te abençoe, até amanhã, ó, lembre-se, o céu está em movimento, a seu favor, Deus te abençoe.